Em princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Tudo o que foi feito Se fez por Ele Nada poderia ser feito sem Ele Nele estava a vida E a vida, a luz dos homens Essa luz iluminou Na estrela Tudo o que foi feito Se fez por Ele Nada poderia ser feito sem Ele Ele estava a vida E a vida, a luz dos homens Essa luz iluminou Nas trevas Ele é a luz do mundo Eu canto Jesus Jesus Luz do mundo Ele é a luz do mundo Levanta-te e resplandece Porque vem a Tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre Ti Porque em queis as trevas Cobrem a terra E a escuridão Os povos Mas sobre Ti Aparece o resplandecente O Senhor E a Sua glória Se vê sobre Ti Jesus 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 Luz Luz do mundo Ele é a luz do mundo Eu canto Jesus 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 Luz do mundo Ele é a 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 luz do mundo Obrigado.